Em homenagem ao Dia Internacional do Homem, comemorado nesta segunda-feira, a Clínica Fênix está ofertando 100 vagas de atendimento psicológico para homens com esgotamento físico e mental. A doença é acarretada por sobrecarga de demandas e pressão psicológica no ambiente do trabalho. Em alusão ao Dia Internacional do Homem, que é essa semana, que foi segunda-feira, essa semana que a gente está com esse foco, a gente chama atenção para os homens que têm a dificuldade de ter essa porta de entrada no autocuidado, principalmente em relação à saúde mental, a gente tentou facilitar essa entrada para eles. E por conta disso, a gente pensou nesse transtorno, que é um transtorno que é pouco conhecido, que entrou agora no CID11, que é o Manual de Diagnósticos Médicos, que fala sobre esse esgotamento físico e mental relacionado ao ambiente de trabalho que adoeça a pessoa, com os colegas de trabalho ou até com o público. Esse trabalho com muita demanda, muita cobrança dos diretores ou do chefe. Para melhor acolher os seus pacientes, a clínica dispõe de uma área verde ampla, onde os atendidos podem ficar ao ar livre e se distraírem. Além disso, atividades como pintura, natação e futebol são realizadas para alívio dos sintomas, já que os pacientes podem ficar meses em tratamento. A gente tem um tempo médio de 3 a 4 meses, para a gente poder fechar pelo menos o encaminhamento, enfim, as ferramentas básicas, principais, ou até o que ela pode fazer em relação ao próprio trabalho, se é isso mesmo, o que a gente pode fazer em relação a isso. Alguns casos vão precisar ser encaminhados para a psiquiatra também, inserir a medicação em casos mais graves, se a gente entende que 10% da população corre esse risco de ter esse tipo de doença. A clínica realiza atendimentos particulares, mas a ação, voltada especialmente para homens, oferta vagas gratuitas até a próxima sexta, para aqueles que se encaixarem nos sintomas da doença. Os sintomas presentes, eles parecem muito com a depressão, mas o que caracteriza principalmente, como eu falei, é o esgotamento físico e mental relacionado ao ambiente de trabalho, mas outros sintomas como insônia, a própria dependência química, a pessoa pode começar a usar uma droga, começar a beber muito para poder se sentir melhor, a apatia, a falta de motivação, isolamento, autoestima baixa, são sintomas que podem estar presentes nessa doença, mas que devem ser avaliados pelo especialista. A gente já está fazendo todo o cadastro para a gente poder organizar esse dia da avaliação, onde os psicólogos vão estar aqui para fazer esse mutirão de avaliação e poder iniciar para fazer esse acompanhamento ao longo do ano dessas pessoas. Para maiores informações sobre as vagas e como é realizado o atendimento, a Clínica Fênix atende pelo número 3288-4523.